Eu estou muito feliz, estou bem nervosa também. Ele sempre foi meu parceiro há 11 anos. Ele é meu porto seguro, sou muito grata. Te amo. Não vejo a hora de estar na sua frente e na frente de todos os meus amigos, família e dizer o quanto eu te amo. Te amo muito, amor, e eu quero ficar com você para o resto da minha vida. Boa noite a todos. É com alegria que estamos reunidos neste lugar para unir Júlia e João Marcela em Santo Matrimônio. Eu selo a minha união contigo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sendo assim, com autoridade a mim conferida pela Igreja do Senhor Jesus e pelo Senhor da Igreja, eu vos declaro marido e mulher em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste momento, o noivo pode beijar a noiva. Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.